Então volta, volta pra mim Então volta, sim você tá ruim Ponte do Brasil Meu amor, eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sim você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Ponte do Brasil Meu amor, eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sim você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim Então volta, sim você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Ponte do Brasil Porque você me liga e não fala nada Ouço as batidas do seu coração Nós dois aqui sozinhos Nós dois aqui sozinhos, plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Alô, paixão Fala se me ama Alô, paixão Desliga, vai dormir Alô, paixão Desliga, vai dormir Alô, paixão Desliga, vai dormir Alô, paixão Acho melhor você vir aqui Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama ou não, é só o amor na cama Alô, paixão, desliga, vai dormir ou não, acho melhor você vir aqui Oh, 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 bonde do Brasil Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar, seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você e eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo de não ter você de volta Se faltar perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Eu tenho medo Eu tenho onde te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Te amo Oh, 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 oh Mas na verdade Você sabe que eu te amo Ponte do Brasil Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Ponte do Brasil Brincou de amor E eu não soube entender Me usou e me enganou Entreguei por inteiro a esse amor Por a ilusão Maguei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus Vim pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de baixo Na mesa de baixo Eu sei por quem Você tem a cura Meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura Meu bem Você sabe o remédio é você Monte do Brasil Monte do Brasil Brincou de amor E eu não soube entender Me usou e me enganou Entreguei por inteiro a esse amor Por a ilusão Maguei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus E pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de baixo Eu sei por quem Você tem a cura Meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura Meu bem Você sabe o remédio é você Você sabe o remédio é você Você Bom dia do Brasil Estou mal Estou só Só pensando em você Já não Sei mais Se vale a pena Viver Sem teu Amor Tudo é solidão Não faz Assim Volta pro meu coração Ouvi dizer Que você sofre também E assim como eu Não quer amar mais ninguém Fugiu de mim Fez tudo pra me esquecer Mas se eu Olhar Só quer me ver Com você Tô sofrendo tanto Sem essa paixão Já não tenho vida Pois você levou Volta e manda embora Do meu coração A dor da saudade Que você deixou Sei que não mereço Sofrer tanto assim O que fiz de errado Pago pra saber Só não deixe o nosso amor Chegar ao fim O que será da vida Longe de você Ponte do Brasil Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Sem você não sou mais eu Tô sofrendo tanto Sem essa paixão Já não tenho vida Pois você levou Volta e manda embora Do meu coração A dor da saudade Que você deixou Sei que não mereço Sofrer tanto assim O que fiz de errado Pago pra saber Só não deixe o nosso amor Chegar ao fim O que será da vida Longe de você Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Não sou, não sou mais eu Bonde do Brasil Uma noite como essa Tinha que se repetir Era uma pena você Pegue Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite Que nunca mais me esqueça Volte do Brasil Volte do Brasil Numa noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena você Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite Fique essa noite E nunca mais me esqueça 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 Quando as mãos Quando as mãos Não dá pra esqueça Não dá pra esquecer É uma pena você É uma pena você Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O nosso amor É tão forte É tão forte É tão forte É tão grande Que não cabe no quintal E sempre ao lembrar Sinto uma dor Você me acordando Com mil beijos Dizendo que eu sou o seu amor Ponte do Brasil Sei que sou o culpado Por não ter chegado Todo amor que um dia Eu provei Não dá pra esquecer O nosso amor É tão forte É tão forte Como chuva E temporal É tão grande Que não cabe no quintal E sempre ao lembrar Sinto uma dor Você me acordando Com mil beijos Dizendo que eu sou o seu amor Não dá pra esquecer O nosso amor É tão forte Como chuva E temporal É tão grande É tão grande Que não cabe no quintal E sempre ao lembrar Sinto uma dor Você me acordando Com mil beijos Dizendo que eu sou o seu amor Sou o seu amor Sou o seu amor Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Tudo as coisas Tudo as coisas mudam com o tempo E hoje Não vivo sem você E agora você diz pra mim Oh, oh Que já não é bem assim Oh, oh Já está tão perto o fim Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Pra fazer o nosso amor Reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Desculpe 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 Mas eu não entendo A gente se perdeu No tempo E eu Fiquei tão perdido Confesso que Às vezes Penso na gente Em um recomeço Melhor E bem diferente Mas tem que partir De você Oh, oh Amor Fazer por merecer Oh, oh Por que não se conserta assim O nosso amor 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 Amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Pra fazer o nosso amor Reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Minha velha chama Reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Também Diz pra mim Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Reviver Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Minha velha chama Reacender Pra não te perder Bondi do Brasil Pra não te perder Pra não te perder Bondi do Brasil Se quiser fugir Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Perto que eu estou Esse medo de perder Não te perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Do bem pro mal Você me tem Não vai se sentir só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me domar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar Amor mais incomum Não deixe o medo Te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu Ontem Vai se repetir Agora eu posso estar contigo Seus desejos sei de cor Do bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me domar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa ser real Te ajudar Te ajudar Te ajudar Te ajudar a ser feliz Porque sou seu fogo Tudo que você O que você quis, o que você quiser Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Te dar, de me tomar Se quiser, sempre que quiser e as estrelas que eu me dê a mão Deixa eu te levar, deixa eu te levar, deixa eu te levar Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede, de me tomar Se quiser, sempre que quiser e as estrelas que eu me dê a mão Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deja eu te levar Ponte do Brasil Liga o webcam Eu quero, preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Sempre lembro aquele teu olhar Ficou na minha mente, jamais vai apagar Vivo a te procurar Ligo em seu celular Mas não dá nem sinal Só da caixa postal No meu Facebook No meu Facebook eu te encontrei Uma chamada de vídeo eu te enviei E então falei Me responde amor Preciso de ti Por favor Liga o webcam Eu quero Preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Liga o webcam Longe de você Monte do Brasil Sempre lembro aquele teu olhar Ficou na minha mente, jamais vai apagar Vivo a te procurar Ligo em seu celular Mas não dá nem sinal Mas não dá nem sinal Só da caixa postal No meu Facebook eu te encontrei Uma chamada de vídeo eu te enviei E então falei Me responde amor Preciso de ti Por favor Liga o webcam Eu quero Preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Liga o webcam Eu quero Preciso te ver Matar a saudade, estou mal Longe de você Bom dia do Brasil Outra vez me pego No quarto vazio Sofrendo sozinho Lembrando o passado Revendo imagens da fotografia Do criado mundo Que fica ao meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade Que queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disfarçar que não sinto mais nada Digo pros amigos que estou no lampoar Mas o coração quase infarta na hora Eu encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim se eu só sei te amar? Se eu só sei te amar Meu coração não quer Outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração É transformar meu rio em mar de solidão Um dia foi a erva do meu paraíso Dói saber que ela já não gosta mais de mim Que Deus me ajude Eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz Sem ela eu não vivo Bom dia do Brasil Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rio em mar de solidão Um dia foi a erva do meu paraíso Dói saber que ela já não gosta mais de mim Que Deus me ajude Eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz Sem ela eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rio em mar de solidão Um dia foi a erva do meu paraíso Dói saber que ela já não gosta mais de mim Que Deus me ajude Que Deus me ajude Eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz Sem ela eu não vivo Sem ela eu não vivo Sem ela eu não vivo Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol Meu futebol com cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Por sempre que esqueço Um dia e um mês No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te amo Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você Se você partir Eu não vou aceitar 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 Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Ergue a cabeça sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar 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 Hoje eu choro por mim E penso em você Penso no que podia ser Choro pelo tempo que gastei Desejando o teu beijo Choro pela sorte maldita De te entregar a minha vida Pelas noites que perdi Sonhando estrelas mesmo assim Vou sentir o sangue ainda queimar dentro de mim Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Querendo tanto teu querer Quando na verdade Só fui um jogo pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Tá difícil entender o coração E quantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que vou viver O anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Com carinhos que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Nos seus braços Nos seus braços Aonde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Eu ouvi o anjo me falar Volte pro Brasil Todo amor que eu sempre procurei Volte pro Brasil Você veio me mostrar Você veio me mostrar Você veio me mostrar Ouvir um anjo me parar Só vou rolar Eu procuro, eu procuro Te esquecer, te esquecer Esse amor, esse amor Que não sai de mim Às vezes tenho que me conter Pois meu mundo Gira em torno de ti E quando perco o sono Vem você na cabeça Tento te tirar antes que eu enlouqueça Eu estou preso a você Desculpe, se incomodo com essa situação Mas não queira controlar meu coração O meu erro foi te escolher Mas não vou poder parar O meu pensamento tira Esse amor Que me faz sofrer Te juro que logo essa história Vai ter um fim Vai ter um fim Vai ser melhor pra você E vai ser pra mim Isso vai acabar Depois Não vem dizer que está arrependida Que me amem que não é correspondida Eu me tirei da minha vida Eu me tirei da minha vida Eu me incomodo com essa situação Mas não queira controlar meu coração O meu erro foi te escolher O meu erro foi te escolher Mas não vou poder parar Do pensamento tira Esse amor Esse amor Que me faz sofrer Te juro Que logo essa história Vai ter um fim Vai ser melhor pra você E vai ser pra mim Isso vai acabar Depois Não vem dizer que está arrependida Que me amem que não é correspondida Eu me tirei da minha vida Te juro Que logo essa história Vai ter um fim Vai ser melhor pra você E vai ser pra mim Isso vai acabar Depois Não vem dizer que está arrependida Que me amem que não é correspondida Eu me tirei da minha vida Bonde do Brasil Ei Por que fez isso comigo? Ei Eu te entreguei meu coração Sou fiel, sou verdadeira E sou como uma flor E por que tu não me amas? Meu amor Sou demais Os outros vêm atrás E você aí me esnova Querendo ser demais Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Reino do universo Por que os homens são assim? Por que tu não me amas? Por que tu não me chamas? Pra ir com você Ponte do Brasil Ponte do Brasil Ponte do Brasil Ponte do Brasil E você é verdadeira Diz pra mim, rei do universo Por que os homens são assim? Diz pra mim, diz pra mim Rei do universo Por que os homens são assim? Falta amor no coração Falta mais confiançao Destruindo o próprio mundo E agora Ei, por que fez isso comigo? Ei Aquele nosso beijo Um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma Ponte do Brasil Você me deu a mão, me levou Pra tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não sonhar E pra ficar, ficar distante Então me diz Como explicar Aquele nosso beijo Um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor de alma Aquele nosso beijo Aquele nosso beijo Um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma 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 Aquele nosso beijo Aquele nosso beijo Um beijo Um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor de alma Amor que acalma Aquele nosso beijo Aquele nosso beijo Um beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma Amor que acalma Amor de alma Amor de alma Onde do Brasil Olho no espelho e vejo em meu olhar E com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar Olho da janela e vejo ao luar O brilho das estrelas vendo assoprar Meu Deus me diga por favor Como posso a encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar E com a esperança de te encontrar Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar E com a esperança de te encontrar Já te encontrei amor Já te encontrei amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Bonde do Brasil Bonde do Brasil Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Não dá mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone e não me ligue mais Suas fotos eu rasguei e joguei fora Lembranças desse amor excluída à memória Se eu sofri foi por amor Se eu sofri foi por amor Já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei não vou negar Por amar por amor Por amar demais a pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Não dá mais eu vou sentir tua saudade Não dá mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Se eu sofri foi por amor Já passou, hoje não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar Por amar de mais a pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Não dá mais, eu vou sentir tua saudade Não dá mais, eu quero um amor de verdade Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais eu vou querer dizer te amo Não dá mais, eu vou sentir tua saudade Não dá mais, eu quero um amor de verdade Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou Monde do Brasil Monde do Brasil Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor voltou Ponte do Brasil Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Bom dia pro Brasil Começou, aumenta o som Eu quero ver quem aprendeu Pode chamar da som e enche o seu que eu encho o meu Só levantar o copo É muito fácil Gatinha malhadinha Vamos correr pro abraço Eu quero ver o meu amor Levanta o copo Eu quero ver Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Dá um colinho E assim E taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela E taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Te pedir um beijo pra ela E taca a cachaça Que ela libera Se você tá com medo Levanta o copo Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um bolinho E assim Taca a cachaça Que ela libera Conte o Brasil Começou o momento o som Eu quero ver quem aprendeu Pode chamar da som e enche o seu que eu encho o meu Só levantar o copo É muito fácil Gatinha malhadinha Vamos correr pro abraço Eu quero ver quem aprendeu 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 Levanta o golpe, dá uma rodadinha, dá um golinho Vem, vem, e taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Foi, taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Cuidado com a cachaça que ela libera Se você tá com medo, te pedi um beijão pra ela Lembra do gol O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor Agora sou eu quem mando, agora eu quem decido O que pode ou não pode, deixar comigo, beijar na boca pode Fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode Tirar a roupa pode, montar o pescoço pode, e ligar no outro dia Não pode, não pode, não pode Dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança Não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor Agora Gabi Lima, você diz o que pode ou não pode, vai Ah meu amor, se liga aí, o que pode e o que não pode, viu Bom dia, no Brasil Agora sou eu quem mando, agora eu quem decido O que pode ou não pode, deixa comigo, beijar na boca pode Fazer gostoso pode, e se apaixonar não pode, não pode, não pode Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligar no outro dia Não pode, não pode, não pode Dar presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança Não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor As dubinadas pode, beijar no banheiro, pode E namorar com você, não pode, não pode, não pode Fazer loucura, pode, dar um perdido, pode E se postar na net, não pode, não pode, não pode O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor O que pode ou não pode, eu queimbi-se do meu amor Ela trabalha, malha, estuda pra valer Tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer Toda certinha, vai entender Mas quando chega na balada Só quer beber, beber, beber E quando bebe fica louca, louca, louca Louca pra dançar E quando bebe fica doida, doida, doida Doida pra falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Bom dia, no Brasil Ele trabalha, malha, estuda pra valer Tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer Todo certinho, vai entender Mas quando chega na balada Só quer beber, beber, beber E quando bebe fica louco, louco, louco Louco pra dançar E quando bebe fica doido, doido, doido E não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinho pra beijar Monte do Brasil Virou bagunça, que palhaçada Você sai com seus amigos, fica louca e beija muito na balada Virei assunto, virei assunto no bairro inteiro Ah, olha aquela doida que namora um menino beijoqueiro Caí, caí numa cilada, eu sei Daí mentir, a língua eu queimei Eu que te dava as regras e as leis Deixei você me dominar de ver Quanto mais você me engana, mais eu gosto Quanto mais perco no seu jogo, mais aposto Tá me fazendo sofrer, tá judeando Pisa, pisa, pisa que eu canto Quanto mais você me engana, mais eu gosto Quanto mais perco no seu jogo, mais aposto Tá me fazendo sofrer, tá judeando Pisa, pisa, pisa que eu canto Ponte do Brasil Virou bagunça, que palhaçada Você sai com seus amigos, fica louca e beija muito na balada Virei assunto no bairro inteiro Olha aquela doida que namora um menino beijoqueiro Caí, caí numa cilada, eu sei Daí mentir, a língua eu queimei Eu que ditava as regras e as leis Deixei você me dominar de ver Quanto mais você me engana, mais eu gosto Quanto mais perco no seu jogo, mais aposto Tá me fazendo sofrer, tá judeando Pisa, pisa, pisa que eu canto Quanto mais você me engana, mais eu gosto Quanto mais perco no seu jogo, mais aposto Tá me fazendo sofrer, tá judeando Pisa, pisa, pisa que eu canto Pisa, pisa, pisa que eu amo Pisa, pisa, pisa que eu amo Pisa, pisa, pisa que eu amo Monte do Brasil Rainha da balada, adora abacucada É sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da média, tremendo filé E só chega quem pode Sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, azarando e ela tem aí Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha E ela quer subir Rainha da balada, adora abacucada É sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da média, tremendo filé E só chega quem pode Sempre perfumada, de roupa importada Vagabundo, azarando e ela tem aí Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha Ela vai subir gostosa Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarada Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarade Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarade Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarade Ela rouba a cena, ela é turbinada Ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é gata, de elite, só curte a ravim Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada, ela é gata de elite, só curte a área briga Rainha da balada, adora batucada, é sempre bem chegada em qualquer pagode Bem assim, anda médio, tremendo, filé e só chega quem pode Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo, azarando e ela nem aí Se liga aí segurança, traz a pulseirinha, ela vai subir, eu sei que vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada, ela é gata de elite, só curte a área viva Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada, ela é gata de elite, só curte a área viva